Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje trazemos como tema os serviços de acolhimento no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Os serviços de acolhimento fazem parte de um conjunto de ofertas da Política Nacional de Assistência Social, especificamente da Proteção Social Especial. Hoje vamos conversar sobre o que são esses serviços, como funcionam e para que se destinam. Nossas convidadas neste primeiro bloco são Ieda Maria de Castro, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS e Luciana de Fátima Vidal, assessora do Departamento de Proteção Social Especial da mesma Secretaria. É um prazer tê-las aqui conosco, sejam bem-vindas ao estúdio da NBR. Olá, é uma satisfação estar novamente conversando com gestores, trabalhadores, conselheiros sobre assistência social, agora sobre a proteção especial, o serviço de acolhimento. Então, é uma satisfação enorme. Para mim também é um prazer enorme estar aqui, justamente discutindo a qualidade dos nossos serviços de proteção especial nos serviços de acolhimento. E você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones. 0 operadora 61, 3799-5859 ou 3799-5198. Pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e tio. As perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco. Participe, sua contribuição é muito importante. Vamos então começar as nossas perguntas. Então, secretária, a assistência social, ela é organizada como um sistema público, não contributivo, participativo, descentralizado e que a gente chama de sistema único de assistência social. Como que o serviço de proteção social especial entra nesse contexto? Bom, Lilian, desde a Constituição Federal de 88, o maior avanço que nós tivemos em termos de ampliação de proteção social no Brasil foi incluir a assistência social no campo da seguridade social. Portanto, uma política pública não contributiva, isso é muito importante, que tem uma perspectiva universalizante, ou seja, quem precisar da assistência social deve ter uma rede de oferta de serviços para que esse usuário, essa pessoa possa ser atendida. E na assistência social, a proteção social, ela se dá a partir das vulnerabilidades sociais. Então, existem cidadãos e cidadãs no Brasil que vivem em situação de desproteção porque não contribuíram com a previdência social e ficaram, já chegaram na velhice. Então, encontram na assistência social a proteção social. Então, existem também outras situações de desproteções que são geradas pelas violências. Toda a natureza de violência, a violência doméstica, a violência urbana, a violência física, existem muitos riscos sociais. Então, às vezes, as famílias têm dificuldade de proteger seus membros pelas condições de vida que elas têm ou pelas relações afetivas que ficam comprometidas pela vulnerabilidade social, que é muito alta. Então, a assistência social como sistema, ela atua basicamente em duas dimensões. Uma dimensão que é preventiva. Então, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho na assistência é prevenir para que não ocorram riscos sociais, para que não ocorra a desfiliação, que as pessoas não se sintam apartadas dos seus membros, das suas relações afetivas. Isso é uma das dimensões da assistência social. Promovendo relações mais próximas, de respeito, de alteridade, promovendo melhores condições de vida. Então, essa é uma dimensão da assistência. A outra é a dimensão da proteção quando já ocorre um evento de risco social. Quando a pessoa se sente ameaçada ou os vínculos estão fragilizados pelas condições de vida. E aí é que entra a proteção especial no campo da assistência social. Criar toda uma rede de ofertas, de serviços, de articulações intersetoriais, para que aquela pessoa que foi vítima de violação de direitos, ou se sentiu excluída da sociedade pela sua dificuldade de se inserir ou de se relacionar. Então, essas pessoas têm o direito de ser protegidas pelo Estado. Então, é nessa dimensão que entra principalmente a proteção de alta complexidade. Enquanto há ainda possibilidade de que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela mulher, ou aquele homem, ou aquela criança, aquela pessoa com deficiência, ela ainda pode ser protegida pela própria família ou pela comunidade, a proteção social especial é chamada de média complexidade. Então, está ali um CRES, um centro de referência especializado, que vai tentar recuperar e restabelecer relações de convívio, que aquela família possa proteger seus membros, e seus membros se sintam, de fato, protegidos. Principalmente na primeira infância, pessoas com deficiência, na velhice, mulheres. Então, as situações, nesses grupos, nesses segmentos, eles são mais expostos às violações de direito. Sejam porque não participam ativamente da vida produtiva, portanto, eles contribuem muito pouco com a geração de renda na família, seja porque a vida que a gente vive hoje na sociedade é tão individualista, que o cuidar está ficando uma dimensão secundária na nossa vida. Então, as crianças precisam de cuidados de adultos, as pessoas mais velhas precisam de cuidados de adultos. Aí entra o CRES, através do PAEF, que é oferecendo um serviço de uma equipe interdisciplinar, que vai conviver com essa família, com essas relações, e tentar restabelecer esses vínculos. Quando isso é impossível, ou temporariamente, ou definitivamente, alguém se sente completamente abandonado, nem se sentir de fato abandonado, aí sim é ofertado para ele um acolhimento. Um acolhimento que pode ser um acolhimento via outras famílias, via outros laços, e pode ser um acolhimento institucional. O que nós pretendemos na assistência é que não seja o acolhimento institucional na instituição fechada, porque a instituição fechada, ela compromete muito a construção da subjetividade e das relações das pessoas. Mas se isso não tiver outra alternativa, que seja um acolhimento institucional pequeno, com qualidade, que a individualidade do sujeito seja garantida, então a pessoa não perca a sua individualidade, mesmo estando no lugar institucional. Então, esse é o sentido da proteção especial dentro da assistência social. Então, uma vez que ela se sente excluída ou violada os direitos, ela já se enquadra nesse perfil de proteção social especial. E aí, quando dá para ainda restituir dentro da família, é de média complexidade. Agora, quando não tem mais jeito, aí vai para a alta complexidade. Aí vai para a alta complexidade, que é o que? Ela sai, ela é abstraída ali do ambiente. É um círculo familiar. Não é familiar e comunitário. E ela vai viver sob a proteção do Estado. É um direito da pessoa ser protegida pelo Estado. Protegida por alguém, seja. Por alguém. Então, é isso. Cuidar, né? Todos nós precisamos de cuidados. Com certeza. Quando a gente trabalha, a gente está contribuindo para ser cuidado na velhice, com pelo menos a garantia de uma renda na Previdência. Mas isso não é tudo. Porque não é só a renda. A desproteção, ela não é gerada só pela ausência de renda, né? Ela é gerada também pela falta de afetos e de relações afetivas. E para a gente começar do básico, Luciano, o que são esses serviços de acolhimento para quem se destinam? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, eu acho importante a gente começar para quem se destina, né? Porque o objetivo da teleconferência e de todo o trabalho da proteção social na assistência é justamente garantir proteção às pessoas. Então, acho que quem se destina está definido nesse movimento de profissionalização e de oferta de políticas públicas. A gente teve, em 2009, a publicação e aprovação da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Nesse documento, a gente encontra para quem se destina o serviço de acolhimento, quais são as unidades de oferta dos serviços. Então, nós estamos falando de crianças e adolescentes que tiveram, como já sinalizou a secretária, né? Ruptura na possibilidade da família e da comunidade cuidar. E esse público, ele pede, ele exige para o acolhimento uma determinação judicial. Não é vamos acolher, né? Vamos acolher, mas diante um trabalho preventivo e diante das impossibilidades de continuar na convivência familiar é necessário, então, uma determinação judicial. O acolhimento também se destina para pessoas idosas e pessoas com deficiência sem condição de autossustento e também que tiveram rupturas nas relações familiares. Muitas vezes a família, aos poucos, vai perdendo a capacidade de cuidar e o serviço de acolhimento, então, também atende a esse público, né? Principalmente pessoas com deficiência idosas que não têm condição de autossustento. Acho que essa é uma característica bastante importante. Outro público do serviço de acolhimento, da assistência social, são as mulheres vítimas de violência. Aí a gente tem um serviço específico para esse atendimento, porque muitas vezes implica até em sigilo nessa oferta, porque advém de relações de muita violência, de violência doméstica, fundamentalmente, não só, mas principalmente. Um outro público também passa pela situação de rua. Pessoas que, por uma série de fatores adultos, pessoas adultas, né? Homens, mulheres e muitas vezes até família, por uma série de fatores e questões sociais, estão fazendo da rua o seu espaço de moradia. E ainda uma última oferta do serviço de acolhimento, ainda nessa modalidade, para pessoas que passam por situações de desastres e calamidades. Então, a gente tem também tipificado um serviço para esse público que organiza-se nos municípios acolhimentos provisórios para atender pessoas que passam por situações de desastres e calamidades. Ainda sobre as unidades de oferta, né? Como já sinalizou a secretária, a gente tem, como é um número muito grande e diferente de pessoas, com características diferentes, então a gente tem unidades de acolhimento específicas. O acolhimento institucional, ele é pensado para pessoas adultas e famílias, e também para crianças e adolescentes. A gente tem uma outra modalidade instituída, que é a república, ela atinge três públicos específicos, jovens e adultos, aí da faixa etária de 18 a 21 anos, que tiveram trajetória de acolhimento, por longo período de acolhimento, chegam na maioridade e ainda precisam de mais um suporte para conseguir ter um projeto de vida e autonomia. Autonomia no sentido de conseguir direcionar a sua vida, dar conta da sua própria vida, com a responsabilidade do Estado, apoiando essa pessoa ainda, até porque passou anos em acolhimento. A república também pode ser direcionada a pessoas idosas, que tem condição de organizar uma vida, modelo de república, quando a gente pensa até em uma república de estudante, estou fazendo aqui um paralelo, mas o idoso e a pessoa com deficiência, principalmente o idoso, ele tem tipificado essa modalidade, ele vai participar da gestão, é uma unidade de autogestão, inclusive, que é bastante importante a gente lembrar dela. O serviço de acolhimento em família acolhedora, eu acho que nessa perspectiva que a secretária trouxe, a importância da gente criar e fomentar novas modalidades de acolhimento que não institucional, pensando principalmente em crianças aí, na primeira infância, é muito recomendado que se desenvolvam os programas de família acolhedora, que o acolhimento acontece em casas de famílias que são habilitadas a participar desse processo, com todo o acompanhamento de equipes técnicas, da assistência social, e a criança então tem a possibilidade de vivenciar mais próximo possível relações familiares e comunitárias, e não no modelo institucional. Então, a gente vai complementando as informações aí, mas é para esse público, é o público que está sem condições de vivenciar as relações familiares e precisa desse suporte durante um período da vida. E, Luciana, esses serviços, eles são governamentais ou podem ser executados por entidades não governamentais? Eles podem e são executados no Brasil por entidades não governamentais, mas acho que é importante a gente lembrar que ser não governamental não significa funcionar de qualquer forma. A responsabilidade, a primazia pela execução dos serviços é a do Estado, então existe uma série de regulações e normas que dirigem, que coordenam a oferta desses serviços. Acho que é bom lembrar também que o governo federal, ele organiza, normatiza, cofinancia. E a oferta diretamente é feita pelos municípios e pelos estados quando se trata de oferta regionalizada. Para essa oferta, a gente tem no estágio hoje, que acho que vamos retomar essa discussão ao longo dos blocos, é a necessidade de planos de acolhimento. Os municípios realizam, elaboram seus planos de acolhimento. E é no plano de acolhimento, aprovado pelos conselhos municipais de assistência social e pelos conselhos estaduais, quando se trata da oferta regionalizada, que vai estar definido quem executa propriamente e a contratação, vamos chamar assim, a parceria com a sociedade civil, ela se dá justamente pelo gestor municipal. Então, não é uma atribuição do governo federal à execução propriamente, né? Ficando aí nos órgãos de controle, no município, fazer essa parceria, desde que respeite, é lógico, todas as normativas que foram construídas nos últimos anos. E se você me permite, Lilian, a primazia no estado, isso que a Luciana está falando, ele é fundamental. É o reconhecimento de que as pessoas têm o direito de serem protegidos e assistidos nessas condições e que é obrigação do estado. Então, mesmo que o estado conceda, autorize a rede privada, as ONGs, a fazerem a oferta desse serviço, esse serviço, ele não perde a natureza pública, porque ele precisa seguir diretrizes, normas e financiamento público. Então, isso é muito importante, quer dizer, não é uma exclusividade do estado, a oferta, não é um serviço estatal, mas é um serviço de natureza pública, que temos bons parceiros executando esse serviço aí nos municípios em todo o país. Então, para o povo entender melhor, né? Então, esse serviço de acolhimento seriam aqueles antigos albergues, orfanatos, asilos, é mais ou menos isso, Luciana? Quais foram as mudanças? É, acho que a gente tem feito um esforço enorme para emplacar, vou usar uma expressão, né? Para emplacar o que foi definido na tipificação nacional. Quando a gente olha e fala, não vamos tratar de albergue, não vamos tratar de orfanato, é para romper com uma oferta que historicamente estava ligada a instituições, a grandes instituições, a instituições totais, que pensava que a pessoa acolhida, ela tinha que ter sua vida restrita àqueles muros, e aí a perspectiva da proteção social, da política de assistência, é justamente que o serviço de acolhimento, ele se aproxime o mais possível, ele seja ofertado em locais pequenos, próximos de uma casa, que as pessoas tenham a sua individualidade respeitada. Então, essas são pequenas, não são pequenas mudanças, são grandes desafios colocados, significativas mudanças, que se perseguem com os processos de reordenamento que a gente vai seguir debatendo. Então, acho que tem, para entender, é isso, é um albergue, mas o albergue ele tinha ali o objetivo da pessoa chegar, dormir, e no outro dia, seguir a vida. O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, ele tem uma equipe técnica que vai dialogar com essa pessoa, que vai acolher essa pessoa, que vai buscar construir com essa pessoa, outros caminhos, e a possibilidade dela ter um projeto de vida, de ter uma atuação na sociedade, que ela, inclusive, seja, quando a gente fala em autonomia, é essa autonomia. É a autonomia dela ser, pensar a sua própria vida e batalhar, apoiada, pelas políticas públicas, porque a gente está falando de pessoas que têm uma trajetória de violação de direitos, nesse processo de mudança. Não é mudar a nomenclatura, né, mas é mudar, é mudar mesmo a perspectiva do atendimento. E, secretária, a gente já percebeu que houve avanços, né, nesse período todo, no serviço. E o que foi possível fazer até o momento, e o que se deseja, né, fazer a mais daqui para frente? Eu acho que nós fizemos, estruturamos os sistemas, criamos referências de serviços, tipificamos os serviços, e criamos territórios, descentralizamos, criamos a condição para que a proteção especial, ela tivesse um elo com a proteção básica, quer dizer, o que a assistência pretende é prevenir que ocorram demandas de abrigamento, mas, às vezes, a situação, ela não é como a gente deseja, as condições de vida, e a forma como as pessoas vivem, pode apontar para isso. Mas nós precisamos avançar muito mais. Nossos diagnósticos socioterritoriais, eles ainda não dão conta da necessidade de conhecer a realidade. As metodologias, as abordagens que a gente faz no acolhimento, elas também precisam ser aprofundadas. Nós precisamos estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, quais são os danos causados pelo abandono e pelas violências às quais essas pessoas são submetidas. E, principalmente, criar um sistema de monitoramento para que a gente avalie permanentemente a qualidade do serviço e pense em modalidades que atendam à realidade. Afinal de contas, a realidade é dinâmica, os serviços haverão de se ajustar às novas realidades. Então, obrigada, secretaria da Luciana. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. E a gente volta no próximo bloco com mais informações sobre esses serviços de acolhimento, de atendimento a adultos e famílias. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Os telefones da NBR são 06137995859 ou 37995198. Você também pode enviar sua pergunta para o e-mail tele.mds.gov.br e também pode usar o Twitter arroba.mds.comunicação sem cedilha e sem tio. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800 707 2003. Voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS, hoje conversando sobre os serviços de acolhimento no Sistema Único de Assistência Social. Neste bloco, vamos tratar sobre os serviços de acolhimento destinados a adultos e famílias, do perfil do público desses serviços, das modalidades de oferta e também sobre o reordenamento. Continua com a gente, Luciana de Fátima Vidal, assessora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social e contamos com a presença aqui de Mariana de Souza Machado Neres, coordenadora geral de serviços de acolhimento da mesma secretaria. Olá, obrigada pela presença de vocês duas aqui com a gente. Obrigada, Lilian. Agradeço muito por estar aqui hoje. Lembrando que você pode participar com perguntas pelos telefones. 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou pelo Twitter As perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800 707-2003. A gente aguarda a sua participação. Então, Luciana, antes da gente entrar em si, nos serviços, vamos comentar um pouquinho sobre as questões relacionadas à população em situação de rua. Você até mencionou no bloco anterior, nós sabemos que há um imaginário popular, social, cultural com relação a esse grupo que ainda é muito estigmatizado e é atingido por muita violência. Existe uma política nacional exclusiva para a população em situação de rua e se existe, o que ela prevê? Sim, eu acho bastante importante retomar a política nacional para a população em situação de rua justamente porque é um grupo de extrema vulnerabilidade. A política foi instituída por um decreto em 2009 e é bom lembrar que contou com a mobilização da sociedade civil para conquistar essa política. O Movimento Nacional da Pessoa para a População em situação de rua foi muito atuante na elaboração dessa política e ela resulta de um comitê interministerial que à época foi coordenado, à época, durante 2005 até 2009, coordenado pelo MDS, um comitê que envolvia outras políticas públicas e que ele se desdobra hoje depois de instituída a política em 2009, que é o comitê interinstitucional que acompanha e monitora a execução dessa política. Ela prevê, acho que tem duas diretrizes fundamentais da política nacional, que é a intersetorialidade e o trabalho em rede. Justamente por como eu tentei dizer no primeiro bloco, o que leva as pessoas para as ruas são multifatores, são várias necessidades e violação de direitos ao longo da vida e não é uma única política que vai dar conta de atender e de responder a essas necessidades. Daí a necessidade de uma articulação intersetorial. Acho que isso é bastante importante. A questão do estigma, ela está presente na sociedade brasileira ainda. A gente vai ouvir muito ainda aquela compreensão de que a pessoa está na rua porque ela quer. Ah, é porque quer, é porque não tem força de vontade. É a mesma linha de raciocínio que olha muitas vezes para a população pobre. Ah, é pobre porque quer. Eu acho que a gente hoje já tem estudos suficientes que mostram que há outros fatores. Não é uma questão meramente da vontade individual, mas são fatores relacionados à falta de acesso a políticas públicas, a trajetórias de abandono que levam as pessoas para a rua. Acho que isso é bastante importante a gente lembrar da necessidade de identificar quem são essas pessoas. E só mesmo tendo serviços que atendam essas pessoas, profissionais envolvidos no atendimento dessas pessoas, que a gente vai conhecer a história de cada um relacionando aquilo que é a história individual com os fatores sociais que levaram para a rua. A política tem essa preocupação. E há um diagnóstico de quantas pessoas nós estamos falando em situação de rua, Mariana? Quem são elas? Onde elas estão? Isso é muito importante que a Luciana traz porque é uma questão estruturante. Quando a gente olha para a sociedade, a gente enxerga realmente, começa a enxergar essas pessoas que estão na invisibilidade. Então, para isso, a gente realmente precisa ter instrumentos, ter diagnósticos mais qualificados, que ao longo desses anos, desde 2009, a gente vem buscando aprimorar. Hoje nós temos o Cadastro Único que é gerido pelo MDS, que tem uma importante identificação dessa população. Ele é um suplemento específico hoje que existe para a população em situação de rua, onde os técnicos de referência das secretarias, dos CRAS, nos territórios, preenchem esses suplementos a partir da identificação dessas pessoas em situação de rua. Nós temos hoje uma estimativa de 80 mil pessoas em situação de rua no Brasil. uma estimativa que hoje cadastradas, que nós sabemos onde elas estão, o perfil dessas pessoas, escolaridade. Hoje nós temos aproximadamente 42 mil pessoas cadastradas no Cadastro Único. Isso já é um salto muito importante porque mostra um esforço muito grande dos gestores, dos trabalhadores de localizar essas pessoas e não somente cadastrar, mas também caminhar para um serviço de referência na rede de assistência social, reconhecendo esses direitos que a própria secretária Ieda e a Luciana falavam no bloco anterior. Então isso é muito importante que a gente consegue ter visibilidade e começa a tratar as pessoas em situação de rua no conjunto das ofertas públicas, não apenas da assistência social, porque uma vez que o profissional identifica essas pessoas, também caminha para outras políticas que também são direitos dessas pessoas, que estão em situação de rua. Muitas vezes o Cadastro Único de Programas Sociais passa então a ser uma referência para que as outras políticas também localizem e desenvolvam atividades e também essa abordagem específica para a população em situação de rua. Então desse número que nós temos no Cadastro Único, em torno aí de 60% são beneficiários do Bolsa Família, que também já mostra a segurança de renda, que já é uma principal abordagem e provisão das políticas públicas, públicas, mas não só isso, acesso a outros serviços, esse encaminhamento para que essas pessoas tenham possibilidades mesmo de construção de novos projetos de vida. Então esse é o grande desafio, localizar essas pessoas, encaminhar e também acompanhar o desenvolvimento delas. Tem que ter um monitoramento pós-oferta de serviço, para ver se realmente está funcionando, se é aquele serviço que ela necessita, se precisa de um outro complementar. Sim, até porque o tempo na rua também varia bastante em relação a essas pessoas. Então o cadastro já mostrou isso para a gente. A gente consegue ver hoje no cadastro que a maior parte dessas pessoas que já foram localizadas e cadastradas no cadastro único tem um tempo na rua menor do que cinco anos. E uma boa parte em torno aí de 30% já estão com menos de um ano na rua. Então mostra que para a gente é urgente, é uma demanda que está posta, desafia a política da assistência social porque quanto mais tempo na rua, mais vínculo a pessoa vai tendo na rua. Então isso também vai dificultando a saída da rua. Quanto mais tempo ela fica na rua, mais difícil é ela se distanciar. Porque a rua traz em si outros desafios, não é a rua em si. São as violências, são as violações de direitos e as práticas do cotidiano dessa pessoa que vão exatamente introjetando e dificultando ainda mais a saída das ruas. E Luciana, quais são as formas de atendimento a essa população em situação de rua? prevista pela Política Nacional de Assistência Social. A gente pode dizer que é um público atendido exclusivamente pelo serviço da proteção social especial? Olha, eu quero só resgatar um pouquinho aqui a fala da Mariana e lembrar que a presença da assistência social como política de proteção à população em situação de rua ela tem um objetivo fundamental que é tirar essas pessoas da invisibilidade. Totalmente contrapondo a ideia de que a pessoa está na rua porque quer. Acho que a pessoa vai se tornando invisível como cidadã na medida em que ela vai aprofundando sua vivência de rua. A política de assistência social lá desde 2004 ela já garantiu atendimento para essa população justamente porque foi o movimento de construção da política nacional para a população em situação de rua. A assistência sempre teve em diálogo com os movimentos com a defesa de direitos da população em situação de rua. Na tipificação como eu disse a gente tem os serviços de acolhimento e também tem serviços da média complexidade não na perspectiva de ser serviços de isolar a população de rua na média e alta complexidade ela pode ser atendida também na proteção básica quando a gente olha para municípios muito pequenos que são casos isolados de situação de rua e que você não tem uma oferta especializada mas os serviços de média e alta complexidade acho que o que caracteriza é a especialização dessa oferta eles foram construídos mediante debates públicos mediante também uma pesquisa realizada em 2009 que ela foi publicada os dados em 2009 em que foi mapeado onde se concentrava o maior número de pessoas em situação de rua então essa oferta ela teve uma fundamentação em diagnósticos e aí eu estou tentando estou falando aqui né do serviço especializado para a população em situação de rua que é o centro a gente chama de centro pop que é o centro de referência especializado para esse público do serviço especializado em abordagem social que eu acho que é muito importante resgatar esse serviço na medida em que as equipes estão circulando nos territórios nos espaços em que se concentram essas pessoas estão concentradas vão realizar de fato a busca ativa vincular com essas pessoas discutir criar possibilidades de acesso a outras políticas a outros serviços inclusive encaminhando para o próprio acolhimento quando é construído essa possibilidade junto à pessoa e os serviços de acolhimento de uma forma muito geral são os serviços especializados esses que eu citei agora no centro pop ele é ofertado para municípios acima de 50 mil habitantes em região metropolitana ou acima de 100 mil habitantes aí pode se perguntar mas onde não tem esse serviço bom como a secretária já sinalizou no primeiro bloco a gente tem uma expansão maior dos CREAS dos serviços que ofertam o PAEF então diante da ausência de um centro especializado a pessoa em situação de rua pode e deve ser atendida no CREAS ela vai ser atendida orientada os serviços de acolhimento eles estão também hoje bastante capilarizados nos municípios em que tem maior concentração em situação de rua acho que é essa rede de atendimento que a gente vem estruturando ao longo dos últimos anos mas acho que é importante destacar também que como se tratam de demandas de outras políticas é necessário a articulação em rede daí só para trazer um ator importante disso que a coordenação da política nacional para a população em situação de rua hoje ela é executada pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos acho que é importante lembrar e Mariana em relação ao serviço de acolhimento dos SUAS a gente parece que já entendeu que eles são destinados a adultos famílias inclui justamente essa população em situação de rua mas para quem mais esse serviço se destina isso a Luciana comentava também sobre mas é importante a gente entrar no que a tipificação traz como público desse serviço porque hoje é um guarda-chuva esses serviços para adultos e famílias que está previsto hoje dentro dos serviços de acolhimento institucionais mas quais são as condições desses adultos e dessas famílias para estarem necessitando de um acolhimento então é importante colocar aqui quais são algumas previsões que a gente já consegue perceber as pessoas que estão em situação de rua que já foi mencionado as pessoas que fazem da rua o lugar de sobrevivência e de autossustento de moradia que utilizam os logradouros públicos as praças que ficam embaixo da ponte são essas as pessoas que nós estamos falando mas não só essas porque essas mostram que elas são 70% delas são residentes daquela cidade e que passaram por alguma situação de violação de direitos ou perderam emprego ou tem problemas familiares ou fizeram uso de drogas estão na rua por alguma dessas condições por pobreza como também a gente pode verificar tem também os migrantes que hoje nós temos uma quantidade enorme de migrantes que está vindo para o Brasil nós vemos aí os haitianos vemos outros migrantes nacionais muitas vezes até que é recorrente no nosso país que tem muitas regiões isoladas sertões que muitas vezes as pessoas não tem uma forma de sobrevivência e aí eles são migrantes que passam que mudam de cidade em busca também de sobrevivência nós temos também situações de tráfico de pessoas que são atendidas nos serviços de acolhimento quando não há risco de morte então também são atendidos pelos serviços de acolhimento e as famílias quando tem também filhos com ou sem filhos são atendidos nesses grupos de serviços é importante falar que eles estão em todos os municípios brasileiros na maior parte das situações eles estão concentrados nos municípios de médio porte acima de 50 mil habitantes e a maior parte mesmo mais de 50% nas regiões metropolitanas que são hoje nós temos 17 metrópoles que tem a maior concentração dessas pessoas quase 30 mil pessoas nas grandes metrópoles que são os espaços mesmo de sobrevivência os grandes centros urbanos o local de maior visibilidade desses grupos a gente sabe que esses serviços de acolhimento eles já existiam antes mesmo dos SUAS né certo mais ou menos assim por exemplo já tinha os albergues os serviços per noite justamente para essa população em situação de rua existem entidades que auxiliam na alimentação ajuda essas pessoas em situação de vulnerabilidade mas então conta para a gente aqui Mariana o que que diferencia esse serviço que o SUAS oferece desses já historicamente existentes Então os serviços historicamente existentes eles tem uma característica comum que é o fornecimento da proteção integral no sentido de estar 24 horas disponível para que a pessoa possa dormir para que possa se alimentar isso é a prática mais comum e mais presente em todos os serviços que são dessa característica de acolher né mas com o SUAS em 2009 com a tipificação dos serviços existem objetivos muito específicos que só podem ser alcançados mediante a presença de uma equipe de referência uma equipe técnica né que é a maior qualidade que esse serviço pode vir a trazer em relação a essas pessoas que vem trabalhar exatamente com os motivos que levaram ao acolhimento né porque se a gente trabalha pontualmente simplesmente dá comida cobertor e cama a gente não consegue superar aquela situação e ele continua ali por muito tempo né então trabalhar exatamente os sentidos né daquela violação as possibilidades de reintegração para a família quando for possível né ou construir novos projetos de vida tudo isso só é possível com essa tecnologia que nós chamamos de equipe de referência que trabalha um plano individual de atendimento que trabalha as possibilidades com a sua família né que trabalha inclusive encaminhamento para outras políticas como por exemplo trabalho emprego né se o motivo muitas vezes para estar na rua foi relacionado a desemprego a pobreza muitas vezes precisa de uma qualificação profissional precisa de uma inserção no mundo do trabalho e essa equipe então faz esse trabalho técnico mesmo de de construir essas novas possibilidades né com essas pessoas que estão na rua então esse é o diferencial do serviço é a metodologia de atendimento que deve ser continuada que não pode ser pontual não pode ser precarizada os trabalhadores tem que ser também valorizados e colocados na proporção e na na quantidade né que é hoje estabelecida para referência dos serviços então tudo isso para que os serviços sejam alcançados na nos objetivos que eles se propõem então a gente já entendeu que tem essa rede estruturada justamente da política nacional de assistência social agora Luciana você acha que isso tudo que a gente está dizendo pode ser um são novos desafios para as políticas públicas né como que os três entes da federação eles podem estar se organizando se estruturando para enfrentar esses desafios e para assegurar os direitos da população né eu acho que são desafios que estão na agenda nos últimos anos né acho que as nossas primeiras expansões para a população em situação de rua elas estão aí referenciadas em 2010 com oferta de centro pop e de 2010 para cá o governo federal tem realizado uma série de expansões desses serviços especializados da rede de assistência como um todo e ciente de que o grande desafio é qualificar essa oferta quando a gente fala dos serviços para a população em situação de rua e dos serviços da assistência como um todo acho que é importante resgatar a ideia de incompletude institucional nós estamos falando de demandas complexas de situações complexas que exige articulação em rede então acho que esse é um desafio que eu não chamaria de novo porque ele está posto se a gente tem perseguido para justamente avançar e dar conta disso agora pensando na população em situação de rua propriamente eu acho que é importante que os municípios e estados construam sob orientação da política nacional para a pessoa em situação de rua seus comitês intersetoriais justamente para articular as diversas ofertas ali trazer para a discussão a população em situação de rua organizada em movimentos e coletivamente então pense uma política local porque não tem como a gente replicar um modelo de política pública cada localidade tem que articular sua rede construir fluxos e protocolos de encaminhamentos então acho que esse é um grande desafio hoje a adesão dos municípios e dos estados à política nacional aos serviços que são ofertados em cada política pública só para exemplificar a gente tem um avanço acho que é importante que mostra a intersetorialidade que tem resultados positivos que é a integração do serviço de abordagem social com o serviço de consultório na rua da saúde inclusive foi ganhou espaço na mídia recentemente os consultórios na rua e uma descoberta para a população mostrando que a saúde vai até a população em situação de rua da mesma forma o serviço de abordagem tem trabalhado principalmente nas capitais articulado a esse serviço porque a gente faz também esse primeiro contato essa vinculação e entre aspas abrindo portas tentando facilitar o acesso dessas pessoas a outras políticas então acho que como o nosso essa intersetorialidade você me permite também Luciana a gente também pode encontrar na educação no trabalho emprego nós temos o programa Acessores Trabalho que também é um grande desafio que é exatamente poder proporcionar essa pessoa porque a abordagem na rua é o primeiro vamos dizer assim a primeira identificação o primeiro contato dessa pessoa ali na rua para sair dessa invisibilidade e a questão mesmo do pacto federativo que eu acho que esse é o grande desafio exatamente colocar na agenda pública na agenda política o compromisso não só dos municípios que já organizam a oferta e Distrito Federal mas também dos estados com o apoio técnico financeiro com o financiamento forte com a presença inclusive de organização de territórios essa questão da migração mesmo que impõe um desafio muito grande de pensar o estado e os estados brasileiros as fronteiras do nosso Brasil de pensar que todos juntos temos que unir forças para enfrentar os desafios e não fazer com que os nossos serviços sejam mais violadores do que protetivos acho que esse é um grande importante um ponto forte e Mariana quais são as ações que são desenvolvidas para os migrantes porque a gente vê nos noticiários matérias relacionadas aos haitianos ganeses pessoas de outras nacionalidades que estão vindo para o Brasil existem ações para elas? sim hoje os migrantes eles são atendidos na rede da assistência social os migrantes nacionais começando por eles eles já eram absorvidos pela rede da assistência social em todos os serviços dos suas desde o CRAS que é o centro de referência da assistência social pelo cadastramento pelo acompanhamento muitas vezes da família identificação os centros de referência especializado quando tem violação de direitos já estavam sendo atendidos agora especificamente os migrantes eles vêm trazendo uma demanda para o acolhimento numa proporção maior do que os últimos anos a gente vinha percebendo e isso tem composto uma agenda estratégica dos suas para que a gente possa então organizar essa oferta de uma forma mais efetiva então por isso em 2014 o Ministério do Desenvolvimento Social nas instâncias que os suas tem de pactuação que é a Comissão Intergestora Tripartite o Conselho Nacional de Assistência Social pactou critérios de expansão da rede de acolhimento para alcançar os migrantes então foram ofertadas aos municípios e estados dentro de uma linha de pensar exatamente a rota desses migrantes pensando nos estrangeiros e nos nacionais uma oferta de 3.375 vagas para que os municípios pudessem organizar acolhimento para essas pessoas e também para os estados porque a gente sabe também que existem demandas que são para além de municípios e que os estados também podem organizar essas ofertas então em torno de 900 vagas para estados organizarem serviços de acolhimento agora o que fazer nesse serviço é o grande desafio que a gente está agora então nós estamos instituindo uma câmara técnica que nós vamos aprofundar as metodologias que podem ser desenvolvidas para esses migrantes paralelo a isso o governo federal tem atuado em conjunto com outros países também no intuito de regularizar a rota ilegal de imigrantes que tem atravessado a fronteira de uma forma irregular então também outras ações estão sendo trabalhadas no âmbito do governo federal que envolvem outros ministérios ministérios da justiça segurança pública secretaria de direitos humanos um trabalho conjunto vão fortalecer a vinda porque nós somos um país formado por migrantes então nós não queremos impedir a migração nós queremos é qualificar a oferta para que esses migrantes também cheguem aqui de uma forma também organizada ok já já a gente continua a nossa conversa obrigada as duas e nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos no próximo bloco ainda com o tema serviços de acolhimento para adultos e famílias e você ainda pode participar é só fazer perguntas pelos telefones 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 ou enviar para o e-mail tele arroba mds.gov.br ou pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem til as perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco depois de terminada a teleconferência as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800 707 2003 daqui a pouco a gente volta estamos de volta com a teleconferência do mds neste bloco vamos continuar com o tema serviços de acolhimento para adultos e famílias nossas convidadas do terceiro bloco são Mariana de Souza Machado Neres coordenadora geral do serviço de acolhimento da Secretaria Nacional de Assistência Social e Nilza Arete Margarida de Lima coordenadora de serviços de acolhimento da mesma secretaria olá sejam bem vindas muito obrigada por estarem aqui conosco obrigada a gente aqui agradece a oportunidade de estar aqui passando informações e trocando informações com o público então Mariana a gente tem conhecimento que muitos desses serviços eles são desenvolvidos de forma precária ainda sem recursos o que você poderia nos explicar sobre o reordenamento desses serviços importante que a gente explique o que é reordenamento porque quando a gente dizia antes sobre a qualidade da oferta dos serviços é porque a gente está partindo do entendimento de que existem serviços que ainda não estão adequados às normativas e que ainda não alcançam o objetivo que elas precisam alcançar para que os usuários do serviço que são as pessoas que estão lá elas possam realmente alcançar a autonomia e a independência que a gente busca então reordenar é exatamente qualificar esses serviços e é um processo ele é gradual então nós temos quatro dimensões desse reordenamento que a gente pode mapear que são primeiro a gente tem que entender que esses serviços eles precisam estar localizados na gestão da assistência social o órgão gestor da assistência social precisa entender que são serviços mesmo que sejam executados de forma direta ou indireta com a entidade da rede social assistencial ele precisa ser organizado planejado dentro da sua organização ele precisa contar com uma estrutura física adequada no porte e na quantidade também de forma que possa atender de uma forma personalizada e em pequenos grupos para não se tornar uma instituição massificada que as pessoas fiquem durante muito tempo e com uma quantidade muito grande de pessoas por dormitório senão a gente não consegue atender com a personalidade que ele precisa ter exatamente esse serviço ele precisa ter uma equipe técnica de referência adequada nós temos uma dupla de assistentes sociais e psicólogos para um grupo de até 20 usuários de serviços então isso é muito importante além dos trabalhadores gerais dos serviços gerais e outros suportes que possam vir a dar esse serviço de acolhimento é importante a gente pensar também nas metodologias desse serviço que precisam ser adequadas e qualificadas para atender esse público de forma que o plano seja feito com o usuário e que ele seja cumprido que seja construído em conjunto de forma democrática para que essa pessoa também possa construir os projetos de saída das ruas com dignidade e que possa participar dessa decisão no seu planejamento que muitas vezes é imposto a elas esse atendimento e a articulação com a rede como a gente já falou no blog anterior a articulação com a rede que é imensa a saúde a educação transporte habitação principalmente habitação que são as políticas que são integradas para a gente poder exatamente tratar de uma forma com que esse direito seja garantido a essas pessoas Luz Arete a gente está entendendo que esses serviços eles se expandem para os estados eles também podem executar esses serviços de acolhimento para adultos e famílias então quais são as etapas do planejamento o que deve constar no planejamento dos estados então depois de um período de pactuação em âmbito federal na comissão entre gestores tripartite e no aprovado pelo conselho nacional de assistência social a etapa passa para os estados e quando é a gestão pelos municípios pelos municípios também então é importante nesse processo de aceite pelos estados que os estados organizem as suas equipes sentem com as suas equipes traçam esse plano de ação que a gente chama de plano de acolhimento nesse processo pelos estados é o plano de regionalização todo esse planejamento esse diagnóstico que é feito no território a forma do serviço da forma como vai ser executado o serviço as modalidades de atendimento a quantidade de pessoas que vão ser acolhidas na região quais os municípios que tem a maior carência que a gente chama de vazios então tudo isso tem que fazer parte do planejamento e após esse plano de acolhimento e esse plano de regionalização que é feito em conjunto com a equipe isso é muito importante que não fique apenas na coordenação de um processo mas também que reúna todas as equipes para trabalhar para discutir junto isso tem que ser submetido na comissão na CIBS que é a comissão intergestora e bipartite e aprovado pelos conselhos estaduais de assistência social e só então isso é encaminhado de volta ao governo federal ok e o que a gente pode apontar como os caminhos para a qualificação desses serviços quais são as demais políticas públicas que podem ser desenvolvidas para justamente resgatar essa dignidade essa cidadania das pessoas então é importante que a gente não que a política pública ela seja entendida de uma forma transversal não adianta assistência social traçar diretrizes fazer todo um desenho de política de assistência social para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade se a gente não conseguir trabalhar de uma forma articulada com as demais políticas o ser humano ele é diverso ele não basta ser atendido apenas numa modalidade ele tem que ser atendido na saúde no trabalho esporte então todos esses nossos serviços eles tem que ser organizados as equipes tem que conversar no território para que todos conheçam o trabalho do outro para que a gente possa estar trabalhando junto um complementando otimizando os recursos existentes na comunidade então isso fortalece o nosso trabalho dá credibilidade ao nosso trabalho e faz com que a população em situação de vulnerabilidade acredite na política pública porque isso é importante que a gente acredite no que nós estamos fazendo porque se nós não acreditarmos a gente não consegue passar para aquele cidadão a confiança de que nós realmente estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida dele Maria um exemplo que a gente tem aqui de integração que pode ser é a otimização dos restaurantes populares para a população em situação de rua porque os serviços de acolhimento eles estão nas principais cidades e a gente percebe que muitas vezes a dificuldade de articular alimentação segurança alimentar da população que está em situação de rua é muito difícil então a gente já tem exemplos tem vários municípios que já tem essa parceria com os restaurantes populares para fornecimento da alimentação diretamente ao serviço de acolhimento e como também a abordagem social e os consultórios na rua que nós falamos antes e a questão mesmo da integração no mercado de trabalho que são essas principais hoje abordagem hoje a população em situação de rua ela também entra como público prioritário de vários programas federais nós temos aí o Minha Casa Minha Vida temos também outros programas que já consideram a população em situação de rua um grupo muito mais vulnerável que tem direitos muito mais violados como prioridade exatamente para tratar essa equidade de forma a alcançar mesmo essa cidadania que a gente busca e Nils Arete ainda tem esses serviços de acolhimento para adultos e famílias não é todo mundo que ainda está adaptado a ele a gente falou no outro bloco sobre os desafios para o poder público mas existem dificuldades por parte da população em conviver com esses serviços é isso é uma mudança cultural tudo que foge ao padrão entre aspas tente a ter uma reação exato uma resistência uma resistência então é importar aquilo que eu falei anteriormente se a gente acreditar e a gente passar essa confiança ao público a gente vai fazer mudar a confiança da sociedade também porque assim não adianta nós estarmos no governo federal traçando políticas nacionais para essa população se você que aí está na comunidade ao lado de um serviço desse também não acreditar e não dar oportunidade a essas pessoas de mostrarem as suas capacidades as suas potencialidades hoje as pessoas que estão em situação de rua hoje elas estão nos fóruns muitos deles estão em conselhos nacionais e é importante que a gente que a gente apropria essas pessoas do direito ofereça a ela oportunidade de mostrar as suas potencialidades para que elas também nos ensinem de que forma nós podemos estar trabalhando com aquela população que de uma certa forma não teve acesso àquela mesma oportunidade que ela teve então nós temos ainda muita dificuldade a reação da sociedade muitas vezes um gestor ele precisa alugar um imóvel para implantar um serviço desse a gente já teve casos de abaixo-assinados para proibir a instalação ou seja é uma sociedade que nós dizemos que tem violência e o que nós estamos fazendo para acabar com essa violência então nós temos toda uma política nós temos que ser mais amáveis com essas pessoas acreditar naquelas pessoas não simplesmente passar na rua e ver uma pessoa sentada numa calçada e virar a cara para ela como se ela fosse uma marginal muitas vezes aquela pessoa tem muito a nos ensinar nós precisamos dar a ela oportunidade de chegar aos nossos serviços para que a gente possa conduzi-las a tudo isso que a Mariana falou todas essas outras políticas públicas para a gente trabalhar de uma forma articulada e a gente conhecer essa população mas nós precisamos da ajuda de todos dos gestores dos técnicos das equipes e da sociedade como um todo então obrigada Mariana e Nuzarete pelas explicações nós vamos fazer um último intervalo mas vocês continuam com a gente porque vocês vão responder as perguntas enviadas pelo público e no próximo bloco você vai estar aqui com a gente participando ainda dá tempo de fazer a sua pergunta os telefones da NBR são 0 operadora 61 37995859 ou 37995198 você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds.gov.br ou ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio nós voltamos em instantes não saia daí voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome hoje tratando dos serviços de acolhimento no Sistema Único de Assistência Social o SUAS este bloco será destinado a responder perguntas feitas pelo público e para esclarecer as dúvidas contamos com a ajuda de Mariana Souza Machado Neres coordenadora geral de serviços de acolhimento da Secretaria Nacional de Assistência Social e Nilza Arete Margarida de Lima coordenadora do serviço de acolhimento da mesma secretaria bom obrigada pela presença de vocês de novo aqui com a gente então Carlos Osasco São Paulo ele pergunta como se deve pensar o atendimento das crianças e adolescentes em situação de rua nos serviços de acolhimento quando estão acompanhadas de seus pais ou sozinhos na rua Mariana é muito importante Carlos essa questão porque vem desafiando mesmo a gestão da assistência social no conjunto das suas ofertas desde a entrada no serviço como também as outras políticas públicas porque uma criança não deve estar na rua nem acompanhada dos seus pais e muito menos sozinhas então a criança quando ela está acompanhada dos pais em situação de rua elas devem acessar os serviços para adultos e famílias como nós já mencionamos aqui antes que são os serviços que devem ter também essa possibilidade de acolher-os juntos então por isso também é importante que os serviços sejam reordenados de forma a prever vagas específicas para um conjunto de famílias porque nós sabemos da situação de vulnerabilidade maior entre as crianças que não devem estar junto com outros adultos junto com outros grupos até pela situação de vulnerabilidade que essa criança já se encontra agora se a criança está sozinha em situação de rua e ela não foi localizada a família é importante que os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes que já existem nos municípios eles também sejam capacitados e também sejam trabalhados de forma a acolher essas crianças também dentro do seu âmbito e que outras políticas também sejam trabalhadas como a educação como esporte lazer e cultura para prevenir que essas crianças estejam em situação de rua nós sabemos que temos um caminho muito grande hoje o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tem instituído um grupo de trabalho para aprimorar as metodologias que são desenvolvidas para essas crianças para impedirem desde o flerte com a rua que é aquela criança que ainda mora com seus pais e que mata a aula e que vai para a rua ela também seja alcançada ainda de forma preventiva para que ela não entre em situação de rua e daí então também trabalhar outras abordagens e outras possibilidades também de proteção quando ela já está na rua e ela já tem um vínculo já tem situação de trabalho infantil também todo esse conjunto de ofertas que estão sendo trabalhadas hoje na construção de diretrizes específicas para esses casos Ok Ana Cecília ela questiona de Recife Pernambuco no meu município há serviços de acolhimento convencionais para pessoas em situação de rua que se recusam a receber o público LGBT como resolver essa questão LGBT dentro dos serviços de acolhimento é o caso de criar unidades exclusivas ou não? Nilzaré Olha primeiro que é uma questão de direito dessas pessoas são cidadãos e cidadãs como outro qualquer então o serviço é um serviço público ele não tem o direito de se recusar a atender o que tem é que montar estratégias para atender adequadamente essas pessoas elas devem ser atendidas nos locais nos serviços de acolhimento é onde elas se sintam mais confortáveis elas devem discutir com a equipe chegar a equipe receber e discutir com elas porque muitas vezes a pessoa vai ser atendida no acolhimento masculino ou no acolhimento feminino então assim o local onde a pessoa em si vai se sentir mais à vontade é que ela deve ser acolhida as estratégias de abordagem as estratégias de acolhimento tem que ser discutida com essa pessoa para que ela realmente seja acolhida da melhor forma possível agora recusar o atendimento de forma alguma ok Marcelo São Paulo eu faço parte de uma casa de passagem para pessoas em situação de rua mas voltadas para migrantes pelo que vi ainda estamos distantes de alcançar o reordenamento que foi proposto como não recebemos recursos do MDS devemos perseguir esse reordenamento ou estamos isentos? essa é uma pergunta muito importante Marcelo porque nós precisamos resgatar também o que nós estamos falando de cofinanciamento federal nós temos aí em 2006 a primeira estratégia de cofinanciamento do governo federal para implantação de serviços de acolhimento esse conjunto de ofertas foi realizado considerando municípios acima de 250 mil habitantes depois desse ano de 2006 foi em 2012 a outra expansão que ocorreu já buscando atingir municípios de 200 mil depois em 2013 foi buscando alcançar municípios de 100 mil habitantes acima e recentemente em 2013 e 2014 também buscando alcançar os municípios acima de 100 mil e acima de 50 mil pertencentes a regiões metropolitanas o valor do cofinanciamento federal é uma referência de 10 mil reais para cada conjunto de 50 pessoas em serviços de acolhimento e isso se deve preencher um critério de partilha que foi pactuado na comissão intergestora tripartite em cada um desses anos que gerou essas normativas e aprovados no conselho então o seu município pode ter sido elegível em algumas dessas expansões é importante que vocês acessem o site do MDS que depois a gente pode falar no final qual que é esse caminho para que vocês também tenham acesso a esse conjunto de informações que são públicas registradas lá o município então faz uma adesão a esse cofinanciamento e ele preenche uma série de compromissos para executar esse recurso que envolve desde a implantação do serviço como também o atendimento dessas pessoas e a qualidade desse serviço o migrante ele teve a possibilidade de ser acolhido em 2014 com essa possibilidade agora de implantação de serviços específicos dentro de um conjunto maior de ofertas de serviços de adultos e famílias e que agora então os municípios estão no estágio de implantação desse serviço ou de reordenamento no caso o que ocorre é que o serviço ele participa dentro do seu município de uma rede maior organizada dentro coordenada pela assistência social no município tendo cofinanciamento ou não ele deve preencher os critérios e os parâmetros de funcionamento então ainda que o seu município hoje não tenha recursos o serviço também tem que perseguir esse reordenamento como foi colocado aqui então tem um prazo até 2017 para que os municípios eles possam iniciar esse reordenamento concluir esse reordenamento então a gente hoje tem utilizado esse recurso do cofinanciamento federal mas não impede também que o cofinanciamento do estado ele apoie essas ofertas então pode falar para a gente já o link aí o caminho para ele pegar o site do MDS é www.mds.gov.br e vocês podem acessar pelo link da assistência social as informações sobre as pactuações e as ofertas dos serviços que foram executados então desde o começo lá tem todas as datas e todos os períodos nós temos lá as informações sobre os serviços de referência ótimo a Tatiana de Santa Maria ela questiona mulheres grávidas e mulheres com filhos menores de idade que estejam na rua devem acessar qual tipo de unidade de acolhimento? as mulheres grávidas com filhos elas também devem acessar os serviços de adultos e famílias hoje nós temos em torno de 13% dos serviços de acolhimento para adultos e famílias que são localizados são identificados como exclusivamente para o uso feminino então nós já temos uma importância participação desses serviços hoje porque eram majoritariamente masculinos mas a gente sabe que a gente precisa também qualificar esse serviço que muitas vezes eles são informados para a gente que são serviços ainda que violam muitos direitos que não asseguram a privacidade dessas mulheres as mulheres grávidas elas precisam ter um pouco mais de cuidado um pouco mais de privacidade até dada a saúde e a condição física de uma mulher que já estava com a trajetória na rua e dentro do possível trabalhar as possibilidades de família que nós temos hoje porque a gente às vezes discrimina muito quando define o modelo de serviço só masculino só feminino então a gente tem que trabalhar muito mais as possibilidades de reordenar e implantar serviços que reconhecem as famílias que estão na rua e que reconhecem também o que são essas famílias que muitas vezes com filhos com avós hoje nós já temos idosos que envelhecem na rua a gente tinha uma idade de envelhecimento que era abaixo do envelhecimento de 60 anos então hoje a gente já tem idosos então reconhecer que também os serviços devem incorporar e adequar a essa particularidade ok Sebastião de Salvador ele pergunta trabalho em um acolhimento para adultos em situação de rua estamos localizados no centro da cidade onde os usuários passam o dia no entanto o equipamento não é bem aceito pela população da região quais estratégias posso lançar mão para diminuir a rejeição ao equipamento o que eu falava anteriormente a gente tem que montar estratégias para levar para mostrar as ações afirmativas que nós estamos executando no âmbito dos nossos serviços para que a comunidade tenha conhecimento da potencialidade dessas pessoas aquilo que eu coloquei das pessoas representantes de pessoas em situação de rua em fóruns em conselhos é um modelo disso quando a gente mostra uma pessoa que estava numa situação de rua olha o trabalho que essa pessoa está executando hoje a gente disseminar as ações afirmativas as ações boas que a gente está executando no âmbito daquele serviço para aquela comunidade isso é importante para fazer a comunidade acreditar que essas pessoas elas podem sim fazer parte do nosso contexto social de uma forma confiável a gente já passa a ter mais confiança naquelas pessoas e trazer também a comunidade para dentro dos nossos serviços porque muitas vezes a gente cria os nossos serviços no município fica a equipe a gestão e as pessoas sendo atendidas aí esse modelo é aquele modelo antigo que a Mariana falou no bloco anterior nós temos aqui abrir as portas dos nossos serviços para mostrar para a sociedade de que nós estamos executando ações afirmativas ações boas importantes para aquela comunidade para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade mas que também a comunidade ela pode participar para evitar esse modelo de exclusão social que a gente ainda vive porque a discriminação é muito grande ainda e se nós a equipe eu digo nós gestores equipes e a sociedade como um todo daquela comunidade confiar e estiver aberta para mudança porque a diversidade é muito grande nós temos que ver que a diferença é que nos enriquece essa diversidade é que nos enriquece e a partir do momento que eu começo a participar eu começo a me aproximar mais dessas pessoas eu vou ver quantas coisas boas eu posso fazer e quantas pessoas eu posso estar resgatando dessa situação de exclusão social então eu acho que é uma interação do serviço da equipe com a própria comunidade com a padaria com o mercado com o posto de saúde levar essas pessoas levar essas pessoas para fora para participar efetivamente das atividades num contexto social mais amplo o Tarcísio Gonçalves de Rio Branco ele questiona eu ainda não entendi se esses serviços ofertados eles protegem pessoas em abandono ou temporariamente afastadas do convívio familiar Maria as duas situações ocorrem Tarcísio as situações de abandono muitas vezes elas existe um abandono dentro do domicílio onde a pessoa ela pode estar em situação de isolamento e ela pode estar sofrendo outras violências então quando o serviço de acolhimento ele se propõe a resgatar essa situação exatamente para dar uma condição de cuidado para essa pessoa e de proteção para as situações onde ela não tem dentro da própria casa com a sua própria família esse respaldo e essa condição o serviço de acolhimento ele se propõe a tratar uma proteção integral voltado mesmo para o resgate e para a superação dessas situações que são causadas por violação de direito o abandono é uma violação de direito então a gente também busca atender todas essas situações Yara Macedo de Cuiabá ela pergunta essas pactuações no âmbito dos estados e municípios o que ela muda na vida das pessoas olha eu acho que muda muito mas nós temos que acreditar na mudança então assim essas pactuações elas permitem a expansão dos serviços essa mudança de olhar para os serviços porque todas as nossas orientações elas caminham para isso para essa mudança de paradigma para essa mudança de olhar das próprias equipes então eu acho que essa organização dos serviços de portas mais abertas eu acho que isso vai mudar muito na vida das pessoas as pessoas entram no serviço confiando que elas estão ali para receber oportunidade de ter fortalecida as suas potencialidades individuais a sua vontade de sair daquela situação de exclusão e as equipes trabalhando em conjunto de forma articulada de forma matriciada todas as equipes de todos os serviços eu acho que isso nesse contexto social ele muda muito a vida das pessoas tem uma outra mudança que eu acho que é importante da gente mencionar que é a mudança na gestão porque até antes mesmo do SUAS nós tínhamos uma política muito centralizada onde as regras eram definidas do governo federal para os municípios sem discussão sem uma construção democrática não era participativo então quando a gente fala pactuações a gente está falando também exatamente desse novo desenho às vezes pode ser mais demorado pode ser mais trabalhoso mas é um espaço onde a gente primeiro escuta quais são os diagnósticos de território porque o MDS poderia decidir daqui do escritório de Brasília decidir exatamente alcançar os municípios com tais e tais características mas antes de fazer isso é estabelecido então um estudo sobre qual é a demanda existente é discutido no âmbito da comissão intergestora tripartite que tem representantes dos secretários de assistência social dos municípios tem representantes dos estados do distrito federal é discutido e pactuado com eles então olha nós vamos priorizar tais e tais critérios de partilha depois desse conjunto de informações ser então firmado aliançado com esses secretários esse conjunto de secretários é levado então ao Conselho Nacional de Assistência Social que é o órgão responsável por aprovar a política da assistência social o Conselho Nacional é formado tanto por representantes governamentais como também da sociedade civil e é importante mencionar que o Conselho Nacional de Assistência Social tem assento de usuários da política da assistência social que também tem população em situação de rua lá então eles discutem os critérios que foram pactuados e eles aprovam o rumo da política o cofinanciamento os valores quando a gente fala dos municípios da população então os critérios para que os municípios possam receber os recursos tudo isso então a gente considera que é uma construção democrática por isso que a gente entende que é uma importância porque alcança de fato as necessidades locais antes mesmo da gente aqui definir quais seriam elas e temos agora uma pergunta de Curitiba de Gustavo Fernandes ele pergunta qual é a diferença entre centro pop e serviço de acolhimento olha o centro pop é um serviço da média complexidade onde a pessoa ela chega ela recebe todas as orientações tem uma equipe também que trabalha nessa questão da reconstrução dos vínculos dessa interação da pessoa com a família também a Mariana pode complementar também depois com relação ao centro pop e o acolhimento é onde a gente sempre diz que a proteção básica é uma situação de prevenção falhou na proteção básica ainda a pessoa não conseguiu sair daquela trajetória ela ainda tem a média complexidade onde é todo um serviço também de apoio dessas famílias e passou por essas duas instâncias ainda está numa situação de fragilidade muito grande vai para o acolhimento é onde realmente a pessoa já passou por todo um processo de violação de direito de exclusão social não conseguiu sair daquela situação aí ela vai para o acolhimento a Mariana pode complementar um pouco mais também o centro pop ele funciona durante o dia então ele tem um horário estabelecido de manhã em torno das 8 horas até as 18 horas ele funciona durante o dia o acolhimento ele já é 24 horas ele busca mesmo fazer com que a pessoa ela durma lá ela se estabeleça ali a casa daquela pessoa sendo temporária provisória ou até de certa maneira com alguma permanência então ele tem essa característica e claro os objetivos também são distintos até em virtude do propósito que ele se destina e para a gente finalizar uma última pergunta Jorge Vargas de Capim Grosso ele questiona quantas repúblicas existem no Brasil para as pessoas em situação de rua podemos afirmar que a república é uma forma de substituir o abrigo institucional Mariana a república realmente é um grande desafio do serviço porque ela é considerada como sendo um serviço de acolhimento também e voltado para a população em situação de rua mas com um perfil um pouco diferente daquele perfil das outras pessoas que estão no acolhimento institucional na verdade não é qualquer pessoa em situação de rua que pode acessar a república a pessoa que está na república ela já tem que ter um pouco mais de autonomia ela já tem que estar de certa maneira com alguma situação já de superação de algumas violações de direitos que levaram ela a estar na rua por exemplo ela pode já estar inserida no mercado de trabalho ela já pode estar com alguma qualificação e capacitação profissional porque ela tem que estar com um pouco mais de autonomia e independência que como o serviço é trabalhado com congestão ele precisa realmente estar numa condição maior hoje nós temos 18 repúblicas e a nossa meta realmente é expandir mais com esse cofinançamento que foi mencionado Mariana Nils Arete muito obrigada pela participação de vocês até uma próxima oportunidade nós agradecemos essa oportunidade muito obrigada e mais uma vez a gente agradece a participação de vocês com a gente o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800-707-2003 até a próxima Mũ soati Mũ soati Transcrição e Legendas Pedro Negri